No vídeo de hoje eu trago pra você um delicioso bolinho de bacalhau, croquete de bacalhau, enfim, o nome será dado por você. Quer saber como fazer essa delícia? Fica comigo no vídeo de hoje. Assista esse vídeo até o final que eu dou dicas aí preciosas. Eu sou Maria Rosa e vocês estão no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Eu tenho meio quilo de isca de bacalhau, um quilo de filé de merluza, meio maço de cheiro verde, alho a gosto, duas cebolas grandes, três tomates, tem colorau, um pacotinho de sazon sabor peixe, pimenta do reino, meia colher de sopa e sal a gosto. Isso aqui é pra eu fazer o croquete de bacalhau. Ah Rosa, mas croquete de bacalhau é só com bacalhau. Se você quiser e tiver as condições de fazer somente de bacalhau, ótimo, você vai pôr um e meio de bacalhau. Aqui no caso vai ser um quilo de merluza e meio quilo de bacalhau, de isquinhas de bacalhau, certo? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês quais os procedimentos agora. Vou pôr aqui ó, no meu multiprocessador, nessa pá aqui ó, eu vou pôr a cebola e o alho. Então eu vou cortar a cebola ao meio assim. E vou passar lá no multiprocessador juntamente com o alho. Já bati lá o alho e a cebola, agora eu vou colocar aqui na panela em que eu vou refogar. Já levo isso aqui tudo pra refogar lá no fogão. Vamos lá? Pronto, aqui agora eu vou deixar fritar todo esse alho e cebola. E já volto. Vou cortar o tomate ao meio pra passar também no multiprocessador. Meio quilo de lasca de bacalhau para um quilo de filé de merluza. Então agora, levar tudo lá pra panela. Vamos lá? Fritei o alho e a cebola, vou pôr a lasca de bacalhau. Já vou pôr aqui todos os temperos, o colorau, o sal, a pimenta do reino e o sazon. Vou colocar os tomates que eu passei no multiprocessador. Aqui, ó, eu vou deixar ferver tudo isso aqui junto agora. Dá uma refogadinha. Isso aqui vai refogar e já vai dar uma cozida. Esse peixe vai criar água. Aí é que eu vou provar se vai precisar de sal. Por quê? A lasca de bacalhau está dessalgando desde ontem. Mas assim mesmo, eu preciso dar uma provadinha no sal antes de pôr o sal. Então agora aqui eu fecho a panela e deixo aqui cozinhar. Vou mostrar aqui como é que está ficando. Olha isso. Viram o que eu falei a vocês? Não precisa aqui, ó, de colocar nenhuma água. Porque o próprio peixe já solta essa água, esse líquido. Então, sem necessidade de pôr água, tá? E olha como vai ficando a melusa e o bacalhau. Hum, isso aqui já está num perfume, num cheirinho maravilhoso. Tá bom demais isso aqui, gente? Já já está pronto isso aqui, ficando pronto. A gente vai lá para a massa do bolinho de bacalhau, certo? Olha, aqui eu já vou desligar os meus peixes. Vou colocar, vou acrescentar aqui o cheiro verde. Desligar o fogo. Porque aqui já ficou pronto. Agora nós vamos dar andamento à massa do bolinho de bacalhau, ou croquete de bacalhau. Olha que maravilha! Olha isso! Hum, isso aqui ficou bom demais! Agora nós vamos para a massa. Tenho dois quilos de farinha de trigo, tenho trezentos ml de óleo, tenho duas medidas de água, mil quatrocentos e trinta, mil quatrocentos e trinta. Dois caldinhos de legumes e tenho o alho. Primeira coisa, dessas medidas de água que tem, eu vou tirar um pouquinho. Vou pôr os dois cubos de legumes e os alhos. Essa mistura aqui eu vou bater lá no liquidificador, já volto. Bati, tudo batido, vamos lá para a panela. O restante da água eu coloquei já na panela e agora o que eu bati vou pôr aqui. Vou lavar o copo, eu lavei o copo do liquidificador com a mesma medida que eu separei para fazer o salgado. Agora aqui, ó, eu já vou colocar todo o peixe. Vou pôr o óleo, uns trezentos ml de óleo. Das duas vasilhas de água que eu separei, uma delas eu tirei trezentos ml de água. Por quê? O meu para preparo de peixe tinha mais ou menos uns trezentos ml de água. Então, para que não fique muito, eu retirei trezentos ml de água. E o restante eu vou pôr aqui. Bom, então, para que vocês entendam, eu tinha duas vasilhas dessa daqui de água, com mil quatrocentos e trinta ml. Tirei, de uma delas eu tirei trezentos ml de água. Por quê? O caldo que foi feito com o peixe, o cozimento do peixe, tinha mais ou menos uns trezentos ml de água. Então, eu retirei esses trezentos ml de uma das vasilhas, tá? E coloquei o restante aqui. Todo o restante da água. Para que a massa fique certinha, certo? Agora aqui é só deixar ferver e jogar a farinha de trinta. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar esse delicioso bolinho de bacalhau ou croquete de bacalhau. Agora que já ferveu tudo aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei dois caldos de legumes. Provei, porque o bacalhau, mesmo você dessalgando ele, ele ainda fica com um pouquinho de sal. Provei, então eu posso colocar aqui nessa massa a quantidade que eu sempre coloco de sal, que são quatro colherzinhas dessa daqui de chá. Então, eu vou pôr uma, duas, três, quatro e meia. Quatro colherzinhas e meia de chá de sal, para dois quilos de massa. Agora eu vou acrescentar o trigo. Dois quilos de farinha de trigo eu tenho aqui. Essa medida que eu passei para vocês é para dois quilos de farinha de trigo. E agora é só mexer. Esse é o meu bolinho de bacalhau, croquete de bacalhau, o nome você vai dar, tá? O importante é que no final de tudo isso aqui vai ficar maravilhoso, vai ficar delicioso. Isso é o que mais importa. Se tiver algum patrocinador dessas panelas aqui, dessa maceira manual, entre em contato comigo pelo Instagram, no direct. Estou procurando parceiros que queiram uma parceria aí dessa maceira manual. Eu quero um parceiro bom que dê um bom desconto para os meus inscritos. Mas tem que ser um preço bom, preço justo. Né, Toninho? É isso aí. Olha aí, gente, que maravilha de massa. Agora eu desligo aqui, ó. Mexo mais um pouquinho. Agora é só ir lá fazer essa delícia, montar essa delícia, né? Olha aí. Bom demais, gente. Quer saber as quantidades de carne, comidas e acompanhamentos para fazer churrasco para 10, 15, 20, 100, 200, 300? Não importa o número de pessoas. Quer saber como calcular e como fazer as quantias? Link abaixo aqui da nossa postila. Corre lá. Aqui agora eu vou abrir essa massa para ela dar uma esfriada, tá? Para depois eu já começar a fazer os bolinhos. Olha aí. Vou deixar ela aqui agora esfriar. Olha que maravilha de massa. Essa massa, ela fica um pouquinho mais mole que a massa de salgado. Por quê? Porque o peixe também contém água. Agora com a massa fria, já separei ela em alguns pedacinhos aqui, ó. Elas estão completamente frias. Eu deixei essa massa aqui esfriar sem passar o rolo. Eu apenas fui abrindo ela com a colher. Depois de fria, eu vim e cortei ela assim. Por quê? Por que que eu não passei o rolo aqui? Por quê? Porque eu não quero que ela perca os pedaços de bacalhau, que ainda tem, e os pedaços de merluza que ainda estão inteiros aqui. Agora vamos lá para a máquina. Bom, aqui na máquina, ó, pode mostrar aqui, ó. Eu já coloquei a massa. Vou colocar só desse lado, não vou colocar do lado de lá. Por quê? Porque o bolinho, ele já é recheado. Então aqui é só começar a trabalhar. Olha aí. Você escolheu o tamanho do croquete na máquina, é só deixar ela trabalhar. Aí você vai ajeitando aqui, ó. Olha aí. A parada tá praticamente no zero e os moldes lá no número 10. Então, aí o croquete vai sair aqui do tamanho desejado. Os croquetes saem entre 20 e 21 gramas. Qualquer um deles. Nesse, olha aí. 21 gramas. Tá vendo? A máquina não erra. É de 19 a 21 gramas. Os de 20 gramas e 19 gramas, olha. Não tem diferença, gente. Então, a máquina, ela é precisa. Olha aí. 19, 21. 21. Então, a máquina é precisa. Você regulou a máquina, você vai trabalhar aqui tranquilamente. Ah, rosa, dá pra fazer na mão? É claro que dá pra fazer na mão. Eu tô fazendo na máquina porque eu tenho a máquina. Mas esses croquetes aqui dá pra você enrolar tranquilamente na mão. Aqui eu já empanei os salgadinhos. Depois eu vou mostrar todos eles prontos para vocês. E aqui é o restante da massa que soprou da máquina. Dá pra fazer na mão rosa? Dá. Como você faz? Você molha a mão na água lá, passa aqui. Pega uma colherzinha mais ou menos como medida. Olha aí. Só você enrolar aqui. E fazer o croquete. Pode fazer bolinha ou pode fazer croquetezinho. Com água, com óleo, com azeite, enfim. Com o que você preferir. Vou medir aqui. Pesar aqui só pra vocês verem que tá saindo aí com 20 gramas. Olha aí. 21. 21. Tá vendo? Depois que você pega mais ou menos a prática. Olha aí. Sai tudo mais ou menos igual da máquina. Certo? Olha aí. Então ficou pronto os croquetes que eu fiz na mão. Aqui são os croquetes que eu fiz na máquina e empanei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu empano. Vou mostrar somente os que eu fiz na mão. Mas o processo é o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Os que foram feitos na máquina foram empanados da mesma forma que eu vou mostrar pra vocês agora. O que eu vou utilizar pra fazer o empanamento? Água e a farinha de rosca. Somente isso. Mas é só assim que você empana? Só assim. Todos os meus salgados. Coxinha, croquete, bolinha. Todos os salgados. Eu passo na água e passo na farinha de rosca. Forma mais prática, mais em conta e que fica perfeito o seu salgadinho. Passou na água. Você vai trazer aqui pra farinha de rosca. E olha aí. Tá empanado o salgado. Pra fritar, pelo menos meia hora no freezer ou no freezer da geladeira. Não frite antes porque você vai perder todo o empanamento do seu salgado. Não dá pra fritar antes, tá? Tem que fritar depois de pelo menos ele descansado no freezer lá por uma meia hora ou quarenta minutos. Certo? Então eu vou empanar todos os salgadinhos aqui. Depois de uns quarenta minutos eu volto só pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essas delícias. E eu já comecei a fritar os croquetes de bacalhau. Deixei eles por trinta e cinco minutos apenas na geladeira. Agora eu vou começar a fritar, olha aqui, ó. Eu já fritei alguns e agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como não tem segredo. O segredo do salgado, quando você estiver fritando, é não levantar ele acima da gordura, do óleo. Porque se você fizer isso, ele encharca ou pior, pode explodir e te fazer uma queimadura muito séria. Então toda vez que você precisar ver se o salgadinho tá bom, você apenas faça isso aqui, ó. Ó, já dá pra você observar, tá? Olha como ficou bonito. Olha aí, sequinho. Olha que maravilha. Maria Rosa, o meu salgado tá encharcando. Eu fiz como você ensinou, não sei o quê, mas o meu salgado tá encharcando. Toda vez que você for fazer a fritura do seu salgado em casa, procure pôr em uma panela menor, mesmo que você leve um tempo a mais para fritar. Coloque uma panela menor, menor quantidade de salgado, para que a chama do fogão mantenha o óleo aquecido. Se você tem na sua casa um fogão industrial ou um fogão com aquelas bocas bem grandes, esses fogão moderno, tem umas bocas, umas chamas bem, bem fortes. Aí sim você pode pôr numa panela maior, uma quantidade maior de salgado, porque aí a chama vai ser o suficiente para continuar mantendo o óleo aquecido. Porque o que faz o salgado encharcar? O óleo frio. Você coloca muito salgado, o óleo esfria, porque a chama não dá conta de manter a temperatura do óleo, o óleo esfria e o salgado encharca, tá? Não tem outro motivo para o seu salgado encharcar. Se a sua massa for uma massa bem feita, por exemplo, igual a essa massa que eu vou deixar o card aqui, ó, da bolinha de queijo, não tem como errar. Não tem como você vir aqui e falar, Rosa, tá encharcando. Não encharca. A única coisa que faz o seu salgado encharcar é a chama do fogão que não tá dando conta de manter a temperatura do óleo, certo? Segue essas dicas aí que eu tenho certeza que você vai fazer salgados maravilhosos. Deixa eu mostrar para vocês aqui como foi que ficou os croquetezinhos. Eu fritei alguns aqui só para mim, para o Tominho é um belisquinho, e para mostrar para vocês a delícia. Olha aqui. Chega, mostra aqui bem pertinho, ó. Olha isso. Então vamos para a melhor parte, né? Estou trabalhando, por isso que eu nem vou parar para sentar para experimentar essa delícia. Vamos lá? Quem come um bolinho de bacalhau desse, não fala que tem peixe merluza aqui, gente. Delícia. Bom? Ficou bom, né? Ficou bom. Fala aí, tem gosto de merluza? Não, bacalhau. Bacalhau. Dá vontade de parar de comer. Gostou do vídeo? Gostou das dicas que eu trouxe hoje para você de como fazer um delicioso bolinho de bacalhau? Se você gostou, deixa like. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço a você que você se inscreva, que você ative o sininho, e ativando o sininho, o YouTube notifica você todas as vezes que eu postar vídeos maravilhosos. Me siga no Instagram, tu está aqui abaixo, e no Facebook. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho